Já está disponível a consulta online ao Guia de Livros Didáticos para 2014. Para isso, os professores dos anos finais do Ensino Fundamental, sexto ao nono ano, devem acessar o portal eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O guia traz um resumo e informações sobre as obras selecionadas para o Programa Nacional do Livro Didático e vai auxiliar os professores a escolher os livros que vão ser utilizados pelos alunos da rede pública a partir do próximo ano. A escolha dos títulos também acontece de forma online no site do FNDE no período de 2 a 12 de agosto. De São Paulo, Leonardo Meira.